Fala galera! Antes de começar esse vídeo aqui no Keydrop, que é o maior site de abertura de caixas de CS do mundo E hoje a gente vai abrir muita caixa, então fica aí Eu queria só divulgar pra vocês o nosso grupo do Telegram Lá eu vou começar a soltar diversos sorteios aí pra vocês Vou ser na verdade dois sorteios todos os dias Geralmente uma skin mais baratinha, tipo assim, com alguns adesivos, alguma coisa legal E no outro sorteio do dia, uma faca Por isso eu tirei uma grande quantidade de itens aqui do meu inventário do Keydrop Uma boa quantidade de facas, tá? E aí eu vou soltar pra vocês em breve esses sorteios Quando as facas começarem a liberar Aqui os sorteios que a gente vai fazer Vai ter ainda um mínimo, né? O mínimo que o Keydrop deixa aqui, velho, é 10.26 reais Não tem como eu mexer nisso Então ó, eu já vou soltar aqui pra vocês um sorteio Vamos colocar aqui uma faquinha por vez Pode ser uma faquinha por vez, vai E ó, esse sorteio vai ser bem mais rápido Eu vou deixar ele rolar apenas 10 dias, tá? Então, tá criado mais um sorteio diretamente aqui no Keydrop E vai começar a rolar os sorteios diários lá no nosso Telegram Que é totalmente automatizado por meio de um bot O que facilita muito Esse sorteio aqui, eu já vou deixar o link aí nos comentários e na descrição Pra vocês participarem Mas calma que o conteúdo aqui no Keydrop continua Só que vai ser um conteúdo mais divertido agora E um pouco diferente É o seguinte Eu já deixei 5 mil reais aqui no meu sódo, a carteira do Keydrop Pra gente abrir essas caixas Arcade Madness Desse evento que tá rolando aqui no site no momento Eu vou abrir as caixas diretamente nelas mesmo Me vai ficar fazendo batalhas e tal Que eu gosto muito e me divirto Hoje eu vou abrir as caixas no modo padrão Inclusive eu quero fazer uma pergunta Você prefere que eu abra as caixas nesse modo normalzinho aqui, tá? Você acha mais divertido? Mais legal de assistir e tal? Ou a batalha lá? Você prefere qual dos dois? Já deixa um comentário aí embaixo Hoje eu quero abrir as caixas porque eu tô afim de ver uma faca bela caindo aqui, cara Que eu acho que é a melhor sensação possível Mas calma que eu não esqueci de vocês que gostam muito do Keydrop E que depositam com o meu código login aqui, tá? Porque eu deixei já algumas facas separadas ainda aqui no inventário, tá? Pra sortear pra vocês Só Dopplers e Gama Dopplers Esse é o tipo de faca que eu sei que vocês gostam Então, ó, essas 7 aqui vão ser de vocês E hoje vamos ver se a gente consegue pegar mais uma Eu preciso criar aqui os sorteios pelo Keydrop também Faz tempo que eu não faço um aqui Na verdade eu tô devendo pra vocês um sorteio Eu vou colocar todas essas facas no sorteio E vou soltar o link Só deixa antes A gente pegar uma oitava faca, velho Uma oitava faca Acho que são 3 facas por sorteio que dá pra fazer aqui no Keydrop Então o ideal era pegar 2 facas hoje Pra eu completar 9 facas aqui E conseguir fazer 3 sorteios De 3 facas Doppler ou Gama Doppler Bom, temos 5 mil na carteira Vamos ver se esses 5 mil se transformam em 2 facas Seria perfeito Eu vou começar com essas caixas de 48 pila aqui, velho Vamos focar na de 48, na de 100, na de 200 Desse jeito dá pra gente abrir uma grande quantidade de cada uma delas, né? Pra tentar pegar o item mais caro de cada caixa, velho Esse é o objetivo principal, quer ver? O drop mais caro dessa faca aqui vai ser a Quincyon Kimono Acho que é difícil a gente pegar, então vamos torcer pra Falcon 1 Gama Se a gente pega essa Falcon 1 Gama aqui nessa caixa Eu tô muito, mas muito feliz E bom, pô, geralmente eu faço as batalhas e tals Só que eu sempre falo que as batalhas São coisas que eu não recomendo pra todo mundo fazer Porque você tem chance de não ganhar nada, né, mano? Enquanto que abrir a caixa É certo que você vai dropar um item dentro da caixa, né? Então aqui é meio que garantido que você recebe uma skin É mais divertido, é mais... Nossa, 2 facas, meu Deus do céu É mais real até, eu posso dizer Tem gente que acha que as batalhas são meio que... Sei lá, doideira, né? Risco demais E aqui é um pouco mais safe, realmente Abrir as caixinhas normal no que drop Bom, vamos passar pra próxima caixa Acho que essa daqui não vai me dropar nada do que eu quero Opa! Glockzinha! Essa Glock vale uma nota, velho 347 pila Beleza, eu vou vender porque o objetivo é ganhar grana Tamo com quase nada de lucro Tamo empatado Então vamos pegar e vamos pra próxima caixa Caixa de 100 reais Counter-Attack Vou focar um pouquinho mais nessa Eu sinto que essas caixas de 100, 200 pila Pra abrir numa grande quantidade Que são interessantes Vamos tentar buscar essa Desert Hydra Caraca, seria perfeito dropar ela Bora! 300 reais cada vez que a gente aperta o botão A caixa é um pouquinho mais cara A caixa de 100 pila passou Beitou, beitou, beitou O foda é isso, velho O foda é isso O prejuízo às vezes vem Hum... 30 dólares de cupom Calma Se dropar uma faca Paga todo esse prejuízo Dessas caixas que a gente acabou de abrir E dá um lucro ainda Vamos lá, mano Vamos lá, mano Uma faquinha Vai, uma faquinha A primeira A primeira, vai Vamos estrear bem aqui essa coisa, mano Primeira faquinha pode ser até fraca Opa De gopoint stream, mano Boa Boa Pode ser uma faquinha fraca agora Pode ser essa Blue Steel Pode ser essa Shadow Dark Blue Steel 1% de chance de vir em ela É uma chance boa Vamos lá Boa! Falei dela, veio ela, mano Qual que é a chance de vir o item que eu falei, velho? Boa! Zeramos essa caixinha aqui por mim, mano Por mim tá bom já Apesar de ter dropado coisas boas O lucro não tá chegando ainda não, mano Putz, vamos lá Caixa de 200 pila Aqui eu acho que é onde a gente vai ganhar dinheiro, galera É, mano É, tem várias facas Falcon Gama Falcon Gama Tem uma chance muito boa, adivinha Vou torcer pra cair ela Bora 200, então Cada caixa Chegaram as skins um pouco mais High tier Falcon Gama, moleque Fala dela Mano Tá funcionando demais hoje Eu falei da faca E ela caiu, cara Não vou vender ela A falca a gente vai guardar Mano Eu falei da falca Caiu a falca, velho Parece magia, maluco Caraca, é a famosa lei da atração, mano Pior que um amigo meu Mais de um Já me falou assim Ah, aluguinho Mano, o negócio é você vai abrir uma caixa Você tem que imaginar a faca que você quer dropar E aí ela dropa, mano Eu não sei, mano Eu não sei dizer se é verdade Se é mito Mas hoje a gente provou duas vezes Que talvez funciona Velho, essa ursos tava muito boa Ó, já logramos mais de mil reais Mas eu queria uma outra faca E aí tem essa caixa de 350 aqui, mano Ela tá interessante Tipo assim, não é tão cara a ponto de ser fácil de ripar E não é tão barata a ponto de, tipo assim Ser quase impossível de dropar uma faca na caixa Talvez aqui a gente consiga algo legal Eu não vou sonhar tão alto com essa Butterfly Gama Doppler Porque a chance de 0,03% é baixa Agora, 0,18% já tá legal, velho Essa ursos Doppler ali é dropável Vamos lá, galera Caixa de 358 reais na tela Garantimos já uma faquinha Que eu vou colocar em sorteio pra vocês Vamos pegar mais uma, velho Mais uma, vai, que drop Libera aí pra gente Eu falei dela Eu pensei nela Ela apareceu Mas passou por ela É ela então, mano Mentalizou Ursos Doppler Putz, achei que ia cair na Classic Achei Vai, mentalizou o Ursos Doppler 3, 2, 1 Pode cair ela pra mim Pode cair ela pra mim Não é outro item Não é nenhuma outra faca É a Ursos Doppler Ah, velho Eu vi o Ursos Feito Eu já fiquei feliz Vamos lá Vamos abrir mais uma vez essa caixa, cara E vamos abrir outra caixa Vai, vai Última chance que eu te dou Caixinha É duro Será que no melhoramento aqui De uma vez Ela via duas? Só pra desripar um pouco Ah, é duro, né, velho É duro Ó, calma Porque eu vou abrir aqui uma caixa Que a gente não abriu ainda hoje As caixas mais caras eu vou deixar pro próximo vídeo Esse evento tá rolando ainda durante, tipo assim, um mês Então você pode vir, você pode abrir essas caixas Pegar os pontos, os bônus E depois trocar na página do evento A gente vai coletar todos esses pontos depois Eu vou voltar pra focar nas caixas mais caras A caixa de 700 E a caixa de 1700 Agora vamos abrir um pouquinho das caixas mais baratas Que eu... Pô, coitados Nem abri aqui, mano Nem abri aqui Vamos lá O tanque Vamos ver Coitado do tanque aqui Nem abri ele Nem dei uma chance pra ele De me dropar uma Navadia Doppler Pô, tá aí, velho 0.04% Vamos dropar uma Navadia? Vamos dropar uma Navadia Quantas vezes eu vou abrir essa caixa? Vamos colocar uma meta Vou abrir essa caixa 20 vezes 20 vezes pra dropar uma Navadia Vai As 5 primeiras tá aqui A casa imóvel A casa imóvel é boa A casa imóvel vale dinheiro Deu lucro Vamos lá Mais 5 caixas 20 caixinhas pra dropar uma Navadia Doppler E aí parou Aqui já não veio nada de bom Vai, bora Bora Agora, agora Agora Passou 2 facas, velho 2 facas na nossa tela Vai, 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 vai 5 skins de uma vez Tem que vir uma faca, velho É, galera Abrir caixas É, é, é essa parada Tipo assim Talvez é mais importante saber Quando parar no lucro Do que qualquer outra coisa, velho Ah, passou a Navadia ali Mas ela não veio Bom, eu quero saber Na verdade esse vídeo aqui É meio que um experimento Vamos ver aqui enquanto isso A gente tem uns joguinhos aqui, né Do Arcade Madness Pô, esse aqui parece ser interessante, velho Ó Eu tenho que encontrar aqui Os pares Então Estrela da Sorte é aqui Mais da recompensa E eu tenho que encontrar Duas cartas idênticas Vamos lá, velho Vamos lá Rainha, onde é que tá a rainha? Oh Tome Já vende Já vai me dando dinheiro Já que eu sou bom nesses jogos Vamos lá Rainha de novo Onde tá a rainha? Não Ó, a moeda tá aqui Mas a estrela é a melhor coisa A moeda tá aqui, velho Boa Deu recompensa Vamos de novo Bora Ó, os dois cantos Deu a estrelinha Calma Deixa eu ver aqui Duas, duas Boa, boa Duas rainhas Beleza, beleza Joguinho safe Joguinho safe Cada vez que eu jogo aqui Eu demoro as quatro jogadas Pra ganhar uma skin de dez reais Não tá ruim não, velho Não tá ruim não Ixi, agora eu vou gastar grana aqui Aí, deu a rainha Boa Legal Divertido esse daqui Ah, eu entendi qual que é a parada Tipo assim Você tem jogos arcade Pra jogar, né Conforme você vai Ganhando os pontos Pô, até que eles fizeram Um negócio bem feito, cara Ah lá, se liga Você vai ali Esse daqui eu acho que já não vale tanto a pena Deixa eu ver Uma skin de quanto que vai vir Com cinco mil pontos Deixa eu ver Uma skin de dezão Não, vale mais a pena jogar o jogo das cartas Bom, mas eu não vou ficar jogando o resto da vida Que esse joguinho das cartas Ó, estrela de primeiro Fica aí então a dica Se você quiser vir no Keydrop nesse momento E aproveitar Porque tá rolando o evento Ao depositar Além de utilizar o código login aqui Pra ganhar os 10% de bônus Você vai receber também automaticamente Moedas desse evento Conforme o valor Que você deposita Então quanto mais você depositar Mais bônus Você vai conseguir Pra sua conta E ó, já pegamos Mais uma faca aqui E eu tô prometendo Aqui pra vocês Essa faca que a gente pegou hoje É de vocês, tá Falconzinha, ó Falconzinha Gema Doppler Eu não vou nem coletar ela Aqui pra ver no meu inventário Mas olha Muito provavelmente vai vir Na face 1, 3 ou 4 Que é essa faquinha aqui E por que que eu tô criando Esse Telegram E por que que a gente vai começar A soltar os sorteios lá Galera A real é o seguinte Eu queria fazer muitos sorteios Pra vocês Só que eu fiz algumas vezes Sorteios diretamente Aqui no Keydrop E tem um limite de pessoas Isso é um pouco chato, tá? Pô, a gente fez vários E vários sorteios aqui De skins De faquinhas e tals, né? E toda essa galera Que tá aparecendo aí na tela Recebeu prêmios Só que a gente nunca conseguia Um número muito alto De participantes Porque é necessário Você depositar Tipo assim Um valor mínimo Aqui no Keydrop E só pra poder participar De um sorteio, né? E isso não é legal Porque não são todos Que podem depositar Então por isso Que eu decidi criar o Telegram Retirar uma porrada De skins Que tava aqui no meu inventário Do Keydrop No meu inventário Da Steam mesmo Pra soltar esses sorteios Lá no grupo do Telegram De graça pra vocês Então é de graça Não precisa fazer nada Não precisa depositar no Keydrop Para participar dos sorteios Diários que vão rolar No Telegram Bom, então é isso Utilizando o Keydrop Como plataforma Pra conseguir skins Pra sortear pra vocês E é um site que eu confio É um site que há anos Patrocina aqui o canal E vocês percebem Que é um site justo Pra mim Ele é mais justo Do que ficar abrindo As caixas da Valve Mas esse é um outro assunto E a gente pode fazer Comparações ao longo do ano Pra provar isso Para as pessoas Que não acreditam Então a gente se vê na próxima Não esquece de deixar um like E um comentário nesse vídeo Tamo junto Um abraço Falou E um abraço E um abraço E um abraço